Esse é o GFDC, o alfa do Mandela E DJ Douglinhas vai É ele de novo vem Eu não sou mosqueotu da dengue É ele de novo bem Mas a minha pica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dicaせて Minha giant era picadura Rodo Rena, lança Vem, 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 vem Sabe que o bagulho é tudo, rã Foi arrastado pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Pepecoa na pepecoa na pepecoa na quadra Tenta na boga louca Alfa, Alfa é de uma dela Vai comer, vai comer, vai comer Vai comer teu cu Tenta na boga louca Vai comer teu cu Eu não sou mosquito da dengue Eu não sou mosquito da dengue Mas a minha é pica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica-dica- Alfa, Alfa do Mandela time back look look